Boa noite, boa noite a todos. Essa é uma atividade do CREMEGO, em homenagem ao doutor Ciro Ricardo Pires de Castro, do seu falecimento no último final de semana, decorrente dessa pandemia que tem nos assustado. Quero passar a palavra, então, ao presidente CREMEGO, do seu Paulo Vêncio, para que faça a coordenação dessa sessão. O senhor Paulo Vêncio, boa noite, fique à vontade. O senhor Paulo, o seu microfone está fechado, por favor. Boa noite a todos. Desculpe aí a nossa falha. É um prazer tê-los aqui conosco, no CREMEGO, mesmo de forma virtual, para que a gente faça essa homenagem merecida ao doutor Ciro Ricardo Pires de Castro. O doutor Ciro, para mim, teve fundamental importância, amigo íntimo do meu quadrinho, o doutor Dilson Antônio de Oliveira, e por muitos momentos na minha vida, eu cruzei com o doutor Ciro, seja no trabalho, seja na vida pessoal, e ele sempre foi cortês, sempre foi amigo, sempre nos ajudou em todos os momentos. Então, quero agradecer a presença dos conselheiros, dos médicos, amigos do doutor Ciro, dos amigos dele e da família dele, em nome da dona Núbia e dos filhos, da Andréia, da Daniela e do Ciro Ricardo. Vou passar a palavra para o doutor Valdemar, que vai fazer, então, para nós a leitura do currículo do doutor Ciro. Está fechado o microfone do senhor, doutor Valdemar. O doutor Ciro Ricardo Pires de Castro, nasceu em Goiânia, em 18 de maio de 1945, Segunda Guerra Mundial. Filho de imigrante portuguesa, Olga Anacleto Pires de Castro, e do Maraense Ricardo Pires de Castro. Tem como irmã, Elizabeth Pires de Castro, em Miranda. Viveu sua infância na região central de Goiânia. Neste período, foi residente no IAPC, onde estudou um piano clássico, era um pianista clássico, além de ter cursado no ginásio, no Colégio Liceu de Goiânia. Aos 16 anos, mudou-se à Curitiba para fazer curso pré-vestibular. Resitou-se em sua missão, consegue aprovação para cursar medicina na Universidade Federal do Paraná, o EFPR. Por lá, teve uma vida muito ativa, com muitos amigos, na República onde morava. Formado como médico, vai a São Paulo, onde atendeu nossos próprios servidores, na Santa Casa do Vericórdia, buscando especialização em pediatria e cirurgia infantil. Incomodado com a ditada vida humana, vai em busca de novos ares, Brasil afora. No início da década de 70, após um período de pressão de serviços e campanha na construção da rodovia transamazônica, em Altamira, no Pará, fixa residência no Noroeste Goiânia, no município de São Miguel da Araguaia, na qual funda o Hospital e Maternidade São Jorge, e onde viria a exigir por mais de 11 anos. Em 1972, conhece sua futura esposa, a enfermeira gaúcha Núbia Marisa Azevedo Pires de Castro, que foi a cidade devida ao famoso projeto Rondô. Noivaram-se após cinco dias de namoro. Em 30 dias, casaram-se. Casaram-se e construíram família, tendo três filhos, André Azevedo Pires de Castro, Daniel Azevedo Pires de Castro e Ciro Ricardo Pires de Castro Júnior, que posteriormente viriam a ter seis netos. No ano de 1983, tirou o ano sabático na cidade de Guarujá, no litoral paulista. Já em 84, a Guarujá, em Goiânia, inicia sua trajetória na saúde da capital. Inicialmente trabalha no caio do Jardim Novo Mundo, posteriormente presta concurso para a médica da Prefeitura de Goiânia. Logo após, no início da década de 90, torna-se médico no Hospital de Urgência de Goiânia, em Goiás. O pai que conseguiu destaque e rapidamente galga a condição de doutor técnico daqui do hospital. Conselheiramente, na segunda metade da década de 90, aproxima-se do grupo de bombeiros do estado de Goiás, onde funda o CIAT. Entusiasse o serviço de urgência e emergência, viaja por todo o estado para sua divulgação. Por 20 anos, entre 98 e 2018, também se dedicou ao Conselho Regional de Medicina de Goiás, onde foi conselheiro a essa casa de vários mandatos. Em 2012, retorna ao Hospital de Urgência de Goiás, o qual foi diretor-geral até o final de 2019. Participou ativamente da construção do Alimé de Goiás, mas que dedicou até poucos dias antes do seu falecimento. Toda a família o admira e se orgulha em sua vida em dedicação à medicina e à saúde como um todo. Acredito à família que ele foi um farol que norteou com ética e afinco os principais valores do ser humano. Esse é o histórico do doutor Ciro Filhos de Castro. Então, a palavra está em aberta para quem quiser fazer uso. Eu gostaria, em primeira mão, de convocar o doutor Salomão, ex-presidente dessa casa, nosso Conselho Federal, que tem uma convivência muito próxima do meu conselho, para que possa fazer as suas colocações. O Salomão abriu o microfone. Pois é, eu estou abrindo. Ok? Está me ouvindo? Tem voz já? Ok, obrigado, Doutor. Ora, falar sobre o doutor Ciro, para mim, é uma tarefa, por um lado, muito fácil, mas, por outro lado, muito difícil. Eu nasci no mesmo ano do Ciro e nos conhecemos na infância. Frequentávamos a Igreja Batista, ali na Rua 13, esquina com a 16, jogávamos futebol nos sábados, na adolescência, e ficamos convivendo de uma forma, a hora mais próxima, a hora um pouco mais distante, como quando ele foi para Curitiba fazer o curso de medicina. Eu me lembro perfeitamente que eu estava um ano atrasado nele, e Ciro fez minha inscrição no vestibular na Federal de Curitiba, na Federal do Paraná. Só que, tendo eu passado aqui em Goiânia, não fui fazer esta prova. Mas Ciro foi um desses grandes amigos, grande companheiro de todas as horas, e esteve comigo na infância, na adolescência, e depois do curso médico, em inúmeras situações. Na fase mais final, eu, como presidente do Conselho, o Ciro ocupou a direção de cursos e a direção de fiscalização. E estávamos quase todos os fins de semana, dois ou três fins de semana, viajando para o interior, fazendo jornadas. Então, isso estreita mais ainda a nossa convivência durante todo esse tempo. Então, Ciro, para mim, tem um significado muito especial. A Núbia sabe disso, talvez Andréia, Daniela e o Cirin saibam menos, mas a Núbia conhece bem a nossa convivência e todo esse trabalho. Ciro é uma pessoa de índole serena, de índole bem pragmático, bem solidário, um homem que não tinha dúvidas. Quando eu ia viajar só para o interior, ele não me deixava sozinho. Ele sabia que eu estava sozinho, o Ciro ligava e eu passava na casa dele para pegá-lo, para fazer companhia nas viagens, nas nossas jornadas de sério. E, de uma forma geral, era assim. E Ciro conviveu estreitamente, contribuiu muito para as gestões que eu fui presidente, fazendo um extraordinário trabalho em todo o Estado, no SEAT, junto com o Conselho. Nesta época, houve um convênio entre o SEAT, do Bombeiro, o meu atendimento para o hospitalar, que foi em Goiás esboçado por ele, e, basicamente, criado por ele, e depois desenvolvido sobre a sua supervisão. Durante o período de diretoria do Hugo, também, eu estive sempre muito próximo do SEAT. E, em forma de homenagear, é muito complicado. Mas eu gostaria de recorrer a uma história. A uma história que foi contada, criada, pelo Rabino Sober, Henri Sober, para expressarmos, nesta hora, o que é a vida, o que é a morte, como é que nós, emocionalmente, vivemos este momento da morte, como é que devemos compreender esse momento da morte. E, quando o Valdemar falou comigo, logo eu me lembrei desta história. O Sober comparou a morte com uma viagem. Uma viagem de navio. O velório é como se todos nós fôssemos ao porco para despedirmos de quem vai viajar. para estarmos ali desejando uma boa viagem ou conversando com outros familiares e fazendo um último contato. E, daí a pouco, a viagem tem seu início. E o navio sai e vai, aos poucos, ficando menor. até que se torna um pontinho na linha do horizonte onde se une o céu, o azul mais claro do céu com o azul mais escuro do mar. E, quando esse ponto desaparece, é como se a viagem tivesse se realizado e os familiares e amigos retornam aos seus lares, retomam a sua vida normal, saudosos do seu ente querido que viajou. Mas, para quem viajou, não desaparece aquele pontinho. Ele continua no navio e vai a portar em outro local. Vai a um outro porto, a uma outra cidade, a um outro universo. E, nesse novo universo, vai encontrar uma cidade certamente melhor que a São Miguel do Araguaia, certamente mais acolhedora do que a São Miguel do Araguaia, certamente mais bonita do que Goiânia, certamente uma cidade mais científica do que Curitiba, que são as três cidades principais onde o Ciro viveu. Ele vai a uma nova cidade onde vai construir uma nova vida. E a vida, assim, continua. Esta é a visão que nós devemos ter deste momento da morte, de vermos a morte como o início de uma nova vida. Então, eu deixo com a família do Ciro esta pequena história e ele estará sempre no meu coração. muito obrigado, Valdemar, por esta oportunidade de estar homenageando um grande amigo que foi traído por uma doença. Um homem que governou o Hugo, que esteve sempre exercendo uma medicina de grande qualidade, sempre dando solução para o problema de todos. infelizmente, a pandemia, a Covid, surpreendeu a todos nós, levando do nosso meio o nosso grande amigo Ciro Ricardo Pires de Castro. Muito obrigado, Valdemar. Obrigado, professor irmão. Eu gostaria de ouvir o professor Boa noite a todos. Com bastante tristeza, apesar que a gente recebeu a notícia do falecimento do nosso amigo, doutor Ciro, companheiro de conselho, companheiro de diversas jornadas, homem íntegro, sério, compenetrado no que fazia e com idealista sobre a medicina e sobre a humanidade, uma pessoa de extrema de facilidade de convivência com todos nós e com posições firmes em defesa da medicina e dos médicos. Então, nós perdemos muito com a ida para outra dimensão do doutor Ciro Ricardo. Espero que a família esteja mais consolada, principalmente por ter um grande homem como líder da família. Uma grande pessoa sem nenhum ponto negativo a falar dele. Sempre positivo, sempre trabalhador, sempre disposto, sempre companheiro. Então, desejo à família a paz do senhor, que a gente consiga superar essas, infelizmente, essa grande crise que assola a humanidade no momento e que um guerreiro foi abatido nesta crise. Um abraço a todos. Obrigado, professor. A palavra aberta aos conselheiros do Cremeco, se alguém quiser fazer uso à vontade. O senhor Rui Gilberto. Então, eu pedi a palavra, eu tenho uma outra reunião aqui, a partir das oito, mas eu queria dar um depoimento aqui de que eu conheci o Ciro na década de 70 lá em São Miguel da Araguaia quando ele e o Agostinho eram proprietários de um hospital lá em São Miguel. Os meus avós são fundadores, são também fundadores de São Miguel da Araguaia e por essa razão eu tive o prazer de conhecê-lo e eu que já tinha interesses pela medicina e enfim. Então, ainda garoto, tive a oportunidade de conhecê-lo. Sempre uma pessoa, uma alma cativante, uma energia positiva ambulante, um sorriso estridente, um agregador, um companheiro, um parceiro. E depois tive outras convivências com ele e pude ver o tanto que ele é defensor das categorias médicas, das categorias das áreas da saúde, enfim, um classista, um homem do bem. Portanto, eu quero nesse momento externar os meus mais profundos sentimentos. Eu brincava muito com ele, sempre que encontrava com ele, eu brincava com ele dele ficar noivo em cinco dias com a Núbia do projeto Rondon e casar em trinta, quarenta dias, estava tudo resolvido. E ele dizia, e tudo isso venceu o teste do tempo, que é o teste científico mais forte que existe. Fantástico, eu brincava muito com ele. Então, quero deixar aqui os meus mais profundos sentimentos, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e dizer que cada vez mais nós seres humanos temos que ser capazes, temos que sermos capazes de descobrir o significado das pessoas e não a sua utilidade. E a utilidade passa, mas o significado é para a vida inteira. E o Ciro deixa um grande significado holístico, abrangente para a vida. Que Deus o abençoe e proteja toda a sua família e os seus amigos. Muito obrigado, Valdemar. Obrigado, professor Gilberto, mais algum conselheiro, desejo fazer outra palavra. Está me ouvindo, Valdemar? Eduardo? Estou te ouvindo bem, Eduardo. Eduardo, que à vontade. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do doutor Ciro. Nossos caminhos se cruzaram durante as reuniões do Conselho Regional de Medicina, do qual eu faço parte há muito tempo e ele fazia também. Também no Hugo, como diretor do Hugo, lá trabalhei sob a custódia dele. E também, depois do Hugo, eu migrei para o CIAT em 2002, no qual era a joia rara dele. Ele tinha um amor tremendo por aquela instituição do Corpo de Bombeiros, do qual houve a simbiose, o ajuntamento de bombeiros militares com os médicos civis. Então, quer dizer, ele juntou a Secretaria Estadual de Saúde com a Secretaria de Segurança Pública. Isso foi mérito dele. Ele era um soldado vestido de azul. Nós éramos andando junto naquela ambulância e ele fazia parte de tudo isso. Ele idealizou, ele criou, ele amava, amava aquela instituição. Assim como tudo que ele abraçou dentro do Hugo enquanto diretor, ajudando, descendo, ajudando nos atendimentos quando estava mais caótico lá embaixo, tomando café com a gente, um verdadeiro parceiro. E dentro do Conselho Regional de Medicina nem se fala, um baita conselheiro, pessoa agregadora, alegre, que trazia felicidade no rosto. Essa foto que colocaram dele, ele com as mãos cruzadas, assim, sorrindo, é um, é ele escrito, sabe? Então, ele deixa muita saudade pra gente. A Núbia, nós tivemos a oportunidade de conhecer na Unimed, também pessoa extremamente capaz, sempre ao lado dele. Quer dizer, nós estamos falando aqui pros familiares que estão aí, né? Sobre a vida de um homem que foi um homem de honra, um homem de bom caráter, um homem do bem, uma pessoa do bem. Então, eu só tenho a agradecer nesses anos de convivência que nós tivemos e dizer o que todo mundo tá dizendo aí, externar a família, os nossos sentimentos e a dona Núbia, doutora Núbia aí, enfermeira, que estamos aqui de pé e a ordem, o que precisar da gente, estamos aqui e que, nesse momento, o Ciro está em paz, descansando ao lado do Senhor. Era isso, Valdemar, e agradeço por essa iniciativa de fazer essa live. Foi muito bom. Obrigado, obrigado. Doutor Rafael, por favor. Boa noite, boa noite, conselheiros, boa noite, doutor Valdemar, obrigado pela oportunidade, boa noite aos amigos e familiares do doutor Ciro, caso eu não consiga chegar até o final, já sinta o conforto de Deus no coração de todos os familiares e amigos. Torciro, eu tive contato com o doutor Ciro muito, desde a época do Hugo, depois nas idas e vindas do sindicato, ele como gestor, ele também defendendo a categoria. Então, a mensagem e o que fica são muitos dos exemplos, todos os conselheiros, as homenagens que ele tem recebido nos externam isso, mas eu queria deixar mais um carinho porque não conheço uma pessoa tão doce como o doutor Ciro foi em todos os encontros que tive, tanto ele defendendo a medicina quanto a gente negociando com ele como gestor, uma ética inabalável e de que Deus confortasse todos vocês da família, é um momento muito delicado para nós também. A gente sabe que o corpo físico nos deixa, mas tudo que ele fez de bom e as suas memórias e a saudade que a gente vai ter dele vai fazer com que ele ainda viva entre nós. Boa noite, muito obrigado ao Conselho da Oportunidade e um beijo à família. Obrigado, professor Rafael. Mais algum conselheiro deseja fazer uso da palavra? Professor Paulo Vence, presidente Paulo Vence, por favor. Eu gostaria de usar esse momento, não quis falar ali no início, mas para deixar um abraço aos filhos do doutor Ciro, a gente vê que é mais um filho da viúva que partiu para o Oriente Eterno de uma forma não combinada, como diz o Rolando Boldrin. E a gente não teve nenhuma oportunidade de estar ao lado dele nesse momento. Então, o conselho se coloca a ordem, eu me coloco a ordem, todos nós que participamos da vida do doutor Ciro, sabemos dessa triste realidade que a família sofre nesse momento. Então, de coração, mando um beijo para todos vocês e o que precisarem da gente, nós vamos estar aqui à ordem para vocês, ok? Um beijo a todos. Obrigado, nosso presidente primeiro, mas algum conselho deseja fazer uso? Valdemar, Fernando, Fernando, só lembrando que na nossa logística o doutor Fernando Passelli fará o encerramento dessa live. Dá vontade, Fernando. Eu já posso fazer o encerramento, então? Não, ainda não, porque nós temos uma sequência aqui na pauta. não me retiro, fico como ouvinte por enquanto. Ok, mas algum conselheiro deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria, então, de passar nesse momento para que o seu diário pudesse fazer uso. Queria começar, então, com a dona Lúbia, esposa do circo, para que ela possa fazer uso das suas colocações nesse momento aí de muito sofrimento. Eu quero agradecer muito a Cremego, a todos os médicos que participaram da trajetória do meu marido, que foi um ótimo filho, um ótimo pai, uma ótima pessoa de inigualável valor e que tentou até o fim, trabalhando até o fim para melhorar as condições de todos os que vinham à porta, o que estava no seu consultório, trabalhou até o sábado retrasado e foi lá ainda para pedir um afastamento para poder continuar depois que ele ficasse melhor. Mas Deus quis assim, ele plantou e todos nós só temos a agradecermos por tudo, tudo que vocês proporcionaram para o meu marido e também para nós termos essa família que não deixa de ser uma família maravilhosa que nos acompanha. Eu estou em paz, eu estou doente, ainda estou com convite, mas estou aqui muito segura que Deus está nos abençoando e nos dando força para continuar essa jornada até encontrá-lo de novo. Que Deus os abençoe e os guarde e tenham cuidado com essa doença porque é difícil, não é fácil não. E agradeço a todos com todo o carinho que têm representado para mim e para minha família. Muito obrigada. Ainda, Núbia, a doutor Silvio teve três filhos, Andréia, gostaria de fazer o uso, Andréia? Andréia, seu microfone está fechado. Andréia, seu microfone continua fechado. Abriu, 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 está ok. Perdão, é porque é da microfonia, né? Boa noite a todos e eu não vou falar mais do meu pai, né, gente? Vocês eram sempre parceiros aí, amigos e irmãos, né? Então, é o que a minha mãe falou agora. Agora é o momento de agradecer e o momento de seguir o legado do nosso pai. Que ele nos deu tanto amor que seria uma injustiça para mim dizer que ele foi antes, enfim, os designios de Deus estão só com Deus, né? e mais ninguém. Então, é só agradecer a todos vocês e a gente segue firme, forte, confiante, com muito amor. Meu pai deixou tanto amor para a gente que a gente vai seguir a eternidade aí, sendo gratos e como filha eu pretendo ser pelo menos uma fagulha do que o meu pai foi aqui na terra. Já está bom. Muito obrigada a vocês e que a gente seja forte nesse momento e que vocês se cuidem, como a minha mãe falou, que vocês se protejam, tá? Muito obrigada e eu amo todos vocês pelo carinho que vocês têm como meu pai. Obrigada. Obrigado, André. Segunda filha é Daniela. Daniela, por favor. Daniela, o seu microfone está fechado. Oi, agora está aberto? Então, meu pai e a gente sempre teve uma ligação muito próxima, acho que muitos de vocês cansaram de me ver nos corredores do Hugo, como ele sempre se doou muito para o trabalho e eu achava isso lindo, admirava essa doação dele. Desde muito pequena eu me lembro pegando ficha em São Miguel da Araguaia e me colocando na espera para que meu pai consultasse minhas bonecas. E ele fingia no momento que eu entrava lá que nem me conhecia e me prestava atendimento e isso era uma brincadeira nossa que eu sempre fazia e foi no decorrer da vida inteira eu sempre busquei ele onde ele estivesse porque eu amava ele demais, eu buscava convivência com ele e aquilo me enchia de amor, de ver a grandiosidade o empenho e tudo que ele colocava de energia vida e vontade a euforia que ele tinha de me contar de um novo projeto de uma nova conquista do que ele tinha feito isso para mim é uma coisa que vai estar guardada em mim é muito, muito, muito difícil eu pensar que eu não vou ver meu cabelinho de algodão toda aquela alegria que ele me acordava ali com um pão de queijo com um pão e sempre querendo agradar e sempre tocando piano e sempre me contando uma linda história ou um caos para na verdade me dar um cutucão e me falar filha acorda mas não era brigando era me contando um caos que me fazia pensar e ele era lindo e ele era capaz ele era incansável às vezes eu vi ele arrastando a perninha para ir para o CRM morto de cansado que já tinha feito uma rotina no Hugo nas noites de quinta-feira mas era guloso era feliz dos momentos aí com vocês que vocês partilhavam depois das reuniões ele falava nossa hoje no CRM foi tão bom a gente depois da reunião comeu um árabe chegava feliz então ele era se sentia recompensado nas pequenas coisas de confraternizar de estar com os amigos e essa lindeza de pessoa vai marcar e eu falo ele transformou quase todos os lugares por onde ele passou com a sua doçura e ao mesmo tempo um pulso realizador um agregador de pessoas e eu acho que ele ainda vai fazer muitos feitos mesmo depois de não estar mais entre nós fica o exemplo de luz de pessoa que ainda acredita na bondade e que a gente pode construir muita coisa muito obrigado por vocês pelo carinho por tudo meu pai amava muito o CRM me amava muito o Hugo o Ciate como ele amava ele só não servia para ser paciente ele era doutor e era isso ele dava trabalho era teimoso mas era uma pessoa linda que sempre vai estar presente em nós obrigada amém Daniela de coração obrigada Ciro Júlio por favor eu não sei desligar deixa a Dani desligar desligou gente boa noite eu agradeço bastante de coração esse gesto Matheus desliga o áudio eu agradeço tá pessoal o gesto de vocês e eu queria dizer só completar o que minhas irmãs falaram minha mãe eu sou o único filho homem do doutor Ciro então ele me ensinou a jogar bola me ensinou a ir no Serra Dourada ver o Goiás jogar me passou essa paixão essa maldição eu sou apaixonado pelo Goiás também mesmo morando fora há muito tempo ele me ensinou a gostar de bricolagem a de música me passou o dom da música eu também arranho alguns instrumentos então eu tô falando isso porque é um lado que talvez vocês não conheçam dele eu sei bater martelo usar furadeira jogar bola fazer um monte de coisa por causa dele e também aprendi a ser homem valorizar as pessoas o trabalho por causa dele foi um grande pai um grande exemplo é isso gente eu não sou muito bom com as palavras então eu só tenho a agradecer o gesto de vocês e isso tá ajudando muito a família muito obrigado amém Círio Júnior o doutor Círio teve seis netos entre eles Mateus queria que agradecer que presta a vontade quem nos auxiliou foi a dona Núbia e o neto Mateus algum neto Mateus alguém deseja fazer uso da palavra boa noite a todos e representando todos os netos de certa forma meus irmãos meus primos enfim meu primo só gostaria de agradecer a todos eu não sou também muito bom com as palavras mas assim meu avô foi muito mais do que um avô foi muito um pai pra mim pro meu irmão e a gente sempre conviveu muito juntos moro com o barco há dez anos o contato era muito próximo e é difícil ficar triste com essa situação muito triste na verdade mas é a gente tenta se inspirar no bom exemplo dele e saber que a saudade que a gente sente que é enorme é porque ele foi uma pessoa muito marcante e muito importante pra todos nós se deixa toda essa saudade é porque ele foi alguém que espalhou muito amor e é o exemplo pra vida toda com certeza é o meu exemplo maior é é basicamente isso muito obrigado obrigado é alguém noção na tela com mais de 50 pessoas na sala tem algum amigo ou parente que deseja fazer uso da palavra a franqueada ele é oi boa noite a todos tá todo mundo me ouvindo? tá pra vocês era doutor Ciro pra mim pra mim era tio Ciro ele casou com a minha tia minha tia irmã da minha mãe e e como eu sempre morei longe eu só via o tio em alguns momentos especiais nas férias ou quando ele ia pra Porto Alegre então foi momentos mas que ficaram marcados na minha vida um dos momentos foi quando eu fui passar férias na casa dele eu acho que eu tinha uns 18 19 anos foi quando nasceu o primeiro filho da minha prima a Daniela e eu me lembro que eu ajudei nessa nesse momento do nascimento dele né do Lucas e eu saia muito pras baladas com a Andréia e e era muito engraçado porque a gente chegava das festas e ele tava prontinho já pra sair pra trabalhar e nova recém chegando e e quando ele chegava em casa daí a gente ficava pensando nossa agora ele vai dormir vai descansar não ele ficava lá estudando porque ele precisava se aperfeiçoar e e depois ele vinha falar com a família e nós tava horas e horas e horas conversando e em outros momentos quando eu fui visitar ele até foi o ano passado nas férias de julho eu me lembro assim que a gente ficou conversando até as quatro da manhã porque era muito assunto muita coisa pra falar e cada vez que ele falava a gente ficava só ouvindo não querendo mais que ele parasse de falar eu tenho um carinho muito especial por ele e pela família inteira ele sempre foi com um sorriso de orelha a orelha sempre nos recebeu super bem então ele vai deixar muitas saudades mas fica muita lembrança boa dele e eu tenho certeza que pra vocês também né e ele foi um grande homem e um grande médico obrigado obrigado Liane na sequência nós considerando essa homenagem nós devemos fazer então uma oração ao doutor Ciro porque com certeza está ao lado do pai e como cristãos que somos vamos fazer então uma oração que Deus nos ensinou né do pai nosso podemos Deus nos conjuntos pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito seja feito a vossa vontade assim é com os céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém vou voltar a palavra ao nosso presidente do sul-paulomestre para que ele faça as suas considerações finais seguindo vai passar ao doutor Fernando Passelli e assim encerramos a nossa apresentação muito obrigado a todos do sul-paulomestre a vontade considerações aí da família deixa a gente muito emocionado porque quem conviveu com o doutor Ciro de perto sabe o tanto de gente que ele uniu nessa caminhada então só temos a agradecer esse momento que pudemos aí falar um pouco um pouquinho dele que tem tanta coisa para falar boa dele que não dá tempo de consolidar isso nesse horário então vou passar a palavra para o doutor Passelli e agradecer a todos aí pela presença nessa live Ciro ficou meu amigo e era uma amizade muito interessante porque aquele indivíduo simples popular com todo mundo na verdade era um erudito Ciro sabia de música como poucos Ciro sabia de literatura como poucos conversamos demais sobre isso eu vou dar a vocês a outra face do Ciro que não foi comentado aqui aqui foi comentado todo mundo sabe mas essa pouca gente sabe o Ciro escrevia muito bem o Ciro tinha uma cultura fora do comum e a gente tinha um elo muito grande porque além de tudo nós éramos amigos eu e ele do doutor Dilson Antunes de Oliveira também já falecido que eram apaixonados pela língua portuguesa eu gostava muito do Ciro e nós nos cumprimentávamos um beijava a face do outro e era uma coisa muito real está ficando difícil que era muito verdadeira e hoje buscando nas minhas coisas eu encontrei uma frase do do Nelson Rodrigues na qual ele diz o seguinte um texto do Nelson Rodrigues na qual ele diz o seguinte o que me importa são os atos e mais que os atos os sentimentos é a alma que está em questão e essa alma continua viva entre todos nós adeus um abraço a todos muito obrigado ok um abraço a todos obrigado pela presença e vamos honrar para que o doutor Ciro esteja ao lado do pai olhando por nós e que ele continue feliz na passagem que eu tenho aqui forte abraço até a próxima a todos vocês boa noite tchau tchau Legenda Adriana Zanotto